356 unidades habitacionais foram entregues hoje em São Bernardo do Campo, São Paulo, pelo programa Minha Casa Minha Vida. Serão três conjuntos habitacionais com recursos do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e por meio do Programa de Urbanização, Regularização e Integração de Áreas Degradadas, coordenado pelo Ministério das Cidades. A Secretária Nacional de Habitação, Inês Magalhães, participou da entrega das moradias populares.